Oi, eu sou a Manu e eu tenho um sonho, é ser uma grande youtuber. Era uma vez uma menina chamada Manu. Manu tem 10 anos, é uma menina muito estudiosa e responsável. Ela gosta de brincar com as amigas e nas horas vagas assiste vídeos no Youtube. Um dia Manu pediu para os seus pais para eles ajudarem ela a fazer um canal no Youtube, mas eles não a apoiaram. Então Manu resolveu começar a gravar os seus vídeos sozinha, sem nenhuma ajuda. Hoje Manu pretende gravar o seu segundo vídeo para postar no canal. Vamos ver como ela vai se sair? Hoje eu vou fazer o segundo vídeo para o meu canal, eu estou muito ansiosa. Mas será o que eu posso mostrar? Já sei! Eu vou mostrar essa minha paleta de slime. Só de butter slime. Não, né? Mas ela é muito pequena. Vou mostrar essa paleta. Ela já é bem maior. Mas pensando bem, ela também é bem pequena, né? Ninguém vai gostar. Vou mostrar essa paleta de slime. Bom, ela só tem o homem slime. Ninguém vai gostar, ninguém vai querer ver o vídeo, né? Já sei! Eu não vou mais fazer vídeo de slime, não! Já que eu faço aulas de ginástica, eu vou ensinar a eles fazerem várias coisas da ginástica. Estrelinha, plantar bananeira. Uma ótima ideia! Ninguém fez isso no YouTube, né? Já fez. Não sei, mas eu sei que é uma ótima ideia! Vou ir lá fazer agora. Bom, e para eu começar a fazer o meu vídeo, que eu tenho certeza que vai ser bem melhor que o primeiro, eu tenho que começar a fazer a abertura, né? Então, vou colocar aqui para gravar. Oi, gente! Gente, eu sou a Manu e esse é o meu segundo vídeo aqui do canal! E eu vou ensinar vocês a fazerem vários movimentos da ginástica. Então, fiquem aí com o vídeo! Ai, mas pensando bem, eu estou tremendo muito a mão, né? Eu fico mexendo assim. O que eu posso fazer? Eu vou pegar o tripé! Ótima ideia! Assim ele não vai mais ficar tremendo. Vou ir lá. Aqui, ó. Tá focando. Oi! Ó, acho que agora vai ficar bom, hein? Estão conseguindo me ver aqui, ó? Eu, ao vivo e a cores. E eu vou ensinar vocês primeiro a fazer a estrelinha. Então, a estrelinha, ela é assim, ó. Ela é esse movimento. Então, pra você começar a fazer a estrelinha, você não pode ter medo. Você coloca a mão assim no lado do seu pé. Aí você tenta jogar o seu pé assim. Vai fazendo esse impulso. Aí você vai tentando fazer bem forte. Vai tentando jogar mais forte até virar. E aí, gente? Vocês estão gostando do vídeo da ginástica? O que que estão achando? Coloque aqui nos comentários. Espero que esse vídeo tenha bastante like. Então, deixe bastante like. Agora eu vou mostrar uma surpresa pra vocês. Que é uma coisa muito legal. Que eu sei que vocês vão gostar bastante. Já volta. Eu vou pegar lá. Oi, gente. Esse daqui é o meu ursão. O nome dele é Teddy. Olá, pessoal. Eu sou o Teddy. Amiga da Manu. Se inscrevam aqui no canal. Ele é o meu ursinho de pelúcia. Meu ursinho, né? É grande. E é bem legal assim você deitar nele. Ai, mas eu não sei se eu vou conseguir dar conta desse canal, gravar os vídeos tudo sozinho, sem ninguém pra me ajudar. E é o meu sonho. Então eu não posso desistir. E é o meu sonho.